Interlúdio, sangue de Manoroth, mais tarde naquela noite, perto das clareiras da lua de cenários... Dez mil anos depois, ainda reconheço este lugar amaldiçoado. É o vale de nosso inimigo ancestral, Cenários, o semideus dos elfos noturnos. Sim, Lorde Archmon exige que Cenários seja destruído antes de iniciarmos a invasão de Kalindor. Adoraria ter a chance de enfrentá-lo novamente, mas ele é ardiloso e raramente aparece em campo aberto. Por mais fatídico que pareça, seus orques de estimação há pouco saquearam estas florestas e provocaram a ira dele. Lorde Archmon e eu acreditamos que os orques são capazes de matar Cenários por nós. Eles teriam poucas chances contra Cenários. Se não me falha a memória, os poderes dele eram formidáveis. Sim, assim como os seus. O pacto de sangue que você fez com os orques muito tempo atrás ainda os vincula a você. Você só precisa recarregar as energias deles. O que está sugerindo, Senhor do Medo? Derrame seu sangue ardente nesta poça. A corrupção de seu sangue atrairá os orques. E assim que provarem dele novamente, se tornarão imbatíveis. É verdade. Missão da rocha já foi faz tempo. O cara não colocou uma gota de sangue, ele colocou o sangue inteiro dele. Capítulo 5. Caçador de sombras. Na manhã seguinte, na floresta escura do Vale Gris. O nome original daquela missão é Black Rock'n'Roll. Então faz sentido. Não é Anded não, aquela ali é Legião Ardente, é Legião de Demônios. Minha base está muito mais defendida que esse lixo aqui. Pelo menos tem uma torre. Quem ousa profanar estas terras ancestrais? Quem ousa provocar a ira de cenários e dos Elfos Noturnos? Tá louco, hein? Que comece a batalha. A floresta está despertando. Estamos sendo atacados. A cidade está sendo atacada. Nossa, várias bases. Defenda a base principal a leste do rio. Se eu quiser defender as outras todas. Ok, não vou defender então. Peço desculpas. Peço desculpas, não vou defender. Sem problemas cenários. É verdade. Não tem nem o que recuar. Não tem nem o que recuar. É melhor fazer tudo do outro lado não. Esquece. Esquece aqui. Esquece aqui. Sai fora daí, gente. Quem conseguir corre. Vocês não conseguem me derrotar. Sou o coração da terra. Se eu não me engano ele pega as bases justamente para montar as bases dele. Não tem porque a gente defende ele aqui nesse rio aqui, que é um lugar bom para fazer defesa. Tem que ser um quimera para atacar a gente aqui. Entendido. Não vamos chamar a cidade. Em minha busca do rio aqui. Vamos fazer uma base aqui... Vamos conseguir defesa. O que foi? Nós vamos conseguir defesas. Vamos conseguir defesas. Estamos sendo atacados. Em minha busca do rio aqui. E vamos conseguir defesas. Em meu caso, o que foi? E vamos conseguir defesas. O que foi? Não é 4% não, minha baga é louco Muita gente Mas eu posso lutar de torres O jogo não me impede de fazer isso Posso fazer isso Se o peão falou que eu posso A coisa é fato, a gente não precisa de madeira Não posso mais esperar Putz, tem outro caminho aqui em baixo Brutos demoníacos morrerão todos Não duvido não Agora aqui, aqui, aqui Nossa cidade está sendo atacada Precisando de mais trollers, tem muita unidade voadora Mais uns saqueadores também Já acabei com sua raça em tempos passados E o farei novamente Segura esse bonde ai rapaz Caraca, ele ta mandando todo mundo pra cima da gente Vou considerar Olha lá Pronto pra viajar Precisamos de mais ouro Sem dó e piedade né velho Opa Olha o druida trabalhando ai Agora nos guerreiros Expurquem esses brutos das matas Eu vilarei por vocês na floresta Pois é Pois é, o cara só deu mais lenha pra gente Olha lá mano, o cara vai vir na maldade mesmo com tudo isso Mas dá licença aqui Não posso Não posso Não posso Não posso Não posso Caraca, mas vamos pro vento Você que tá maluco Você que tá maluco cara Vingança Você que tá doido mano, o cara tá muito agressivo velho Você que tá doido mano, o cara tá muito agressivo velho Estão sendo atacados Pronto pra trabalhar Trabalho Trabalho Não posso Estão sendo atacados Pronto pra trabalhar Trabalho Vingança Não posso Estão sendo atacados Chefe guerreiro Lutou Agora posso conseguir minhas defesas Por favor Não sei nem como tão vivo disso aqui Tá com foda velho Grito infernal Sinto o poder sombrio emanando da floresta Pode ser a chave para destruir cenários Pode ser Tá longe pra caramba Até lá já morrendo O que é que é pra eu fazer? Basta falar Chefe guerreiro? Acho que dá pra ir por cima aqui se não tô enganado Só que vou ter que dividir meu exército em duas forças Desenho e fracassos E defender a base Não sei não cara, tá todo mundo vivo Vingança por Zulgin Infelizmente eu não sou um Kruger da vida Eu cometo erros realmente Estamos sendo atacados Posso fazer isso Ataca os lobos aqui Finalmente Onde tu quer que eu vá Onde tu quer que eu vá? Quem tu quer bebo? Tá na mão brother Vingança por Zulgin Chefe guerreiro Trabalho feito Trabalho feito Hummm Preciso de algo Tá aqui E você depois Você depois ir pra cá Construir umas tores aqui Deve ser suficiente pra segurar um ataque É o Manarok tem que botar uma poça Na outra cidade né velho Pode colocar perto da gente Por que ele ia fazer isso? Pra acertar nosso trabalho? Jamais Caraca o maluco me matou velho Dois trolls Onde tu quer que eu vá? Onde tu quer que eu vá? Hummm Como posso ajudar? Que que é pra eu fazer? Barracas Barracas, barracas, barracas Trabalho feito Pronto pra viajar Aqui seria bom mais tores Tem pouca Preciso de algo Pesquisa concluída Trabalho trabalho Não posso mais esperar Hummm Não da pra ver quando vai vir ataque Finalmente Se eu não estou enganado Se eu não estou enganado é só quando a gente Engolir o urso É só quando a gente Volta pra base que está bom Quando a gente pega a fonte Não sei Posso estar enganado Pesquisa concluída Finalmente O que é isso? Poção de magia Minha ajuda aqui faz mais uma barraca aqui perto E outro negócio desse O recrutamento está caminhando a passar os lentes O que é isso? O cara veio com sozinho O que é isso? Trabalho feito Precisa de alguma coisa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legal que o troll sentiu a pousa a 2km de distância É um xamana Só fiz o xamana Não é a toa que o cara trabalha para mim Vou considerar Vamos reforçar as defesas aqui Pega isso aqui também Que é bem útil Pega isso aqui para a gente ganhar bloodlust Sede de sangue Que ajuda muito no combate Eu não tenho isso ai não Fique tranquilo Nossa cidade está sendo atacada Olha lá Trabalho feito Finalmente Trabalho feito Trabalho feito Infelizmente virou crime para o peão trabalhar Vou considerar O que foi? Repara aqui Repara aqui Repara aqui Repara aqui E volta a coletar ouro Pesquisa concluída Agora Agora que a base deles ficou escura Provavelmente é porque eles vão começar a atacar Tranquilo Vamos chegar na fonte já já Pesquisa concluída É... Deixa eu chamar aqui Trabalho feito Minha vida pela horda Pesquisa concluída Acordo Será que engoliu o cara ali né Precisa de alguma coisa Trabalho feito Sem chefe Sem problema Não posso Desesperar Infelizmente vou perder aqui a galera Porque não tem cura Mais parte Posso fazer isso Sim, mais torres Por que não Trabalho Trabalho Posso fazer Desesperar Não posso Desesperar Ouça O meu chamado Você Comer Pesquisa concluída Tem aqui vocês Não tem Sobrevidente Trabalho feito E da vida Ah, ele tem que passar fome Toma 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 Agora tem o sirene de sangue Vamos continuar nadando Seria bom trazer um chaman Um chamãzinho Perdeigo Melhor aqui, melhor aqui Já faz mais uns desses aqui, mais uns xamãs Fazer esse aqui pra construir o totem de cura Defender a base é apelar agora, pronto Não pode mais defender a base, objetivo, defenda a base Se você constrói torres, está apelando Não mereço Os caras querem que eu defenda a base com um peão só Você comanda Bom ars Tempestade, finalmente Ouça o meu chamado Finalmente Você comanda O que é isso aqui, meu? Um sátiro filomante O que é isso aqui O que é isso aqui? O que é isso? Não A cara me escondendo na hora de realizar a poção O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Chegaremos lá no objetivo Vamos ver Trazemos uma galerinha aqui pra ajudar Porque Tô precisando de gente Eu tô jogando uma do normal Não tem easy Normal ou difícil E eu não quero passar raiva Eu quero me divertir Então eu jogo do normal Tem que provar nada pra ninguém Talvez Se quiser ver gente jogando hardcore aí Aí você procura a galera de speedrun Caramba O que foi? Trabalho Trabalho Minha vida Pela horda Pesquisa concluída Hummm Cadê meu Peão Peão Fezão de mais turma desse lado aqui Tá fraco Ela tá sendo atacada por pouco tempo Porque a galera não vai resistir O cara trouxe a árvore O maluco tá brabo mesmo Mas eu vou mandar a árvore pra atacar ele É próximo Chefe guerreiro Minha vida Pela horda Alguém chamou o doutor? Alguém chamou o doutor? Precisa da minha ajuda? Hummm Aí chegou a rapaziada Vamos rapaziada Finalmente Vamos que a hora está chegando Inclusive vamos fazer umas catapultos aqui Que a hora está chegando de revidar Chefe guerreiro? Você comando Basta falar Orques imundos Os mestres ardentes nos encarregaram de proteger este poço É mesmo é Vocês não são dignos de beber destas águas sombrias Eu não vou beber não Não sei quem você é E nem a quem serve Mas ninguém se atravessa no meu caminho O que é isso? 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 Beber aquele corote aqui Minha vida pela hora A força emana um grande poder Mas sinto o cheiro de uma maldição demonia canela O cara avisou Já estou amaldiçoado Já estou amaldiçoado Se devo beber dessas águas para derrotar cenários Então o farei Não Isso vai contra tudo que o chefe guerreiro nos ensinou Não podemos deixar a raiva nos dominar novamente Não, guerreiro Precisamos aceitá-la como nunca antes Precisamos nos transformar nos veículos de destruição Que estamos fadados A ser Já era Plau Sim Sinto poder novamente Venham meus guerreiros Bebam dessas águas sombrias E vocês renascerão Se vocês repararam bem Sim Na Depois que ele tomou da água Fez o som do herói morrendo Só que tipo Ele não morreu, ele só trocou a skin Mas tem que admitir que o modelo dos orcs brutos viu aqui Estão bem legais Assim, o troll se recusou do bebê Já deu pra ver Os trolls são careta E agora o nosso troll doutor lá Sei lá, o witch doctor Ele virou um bruxo orc Por que não né Aí fica mega OP agora Ah não, nem todos viraram Como posso servir Como posso servir? Tinha que ter essa facção dos orcs vios Mesmo sendo roubadíssima As criaturas estão vindo com tudo E o semideus deles ainda está na floresta Como poderemos derrotá-los? Covarde, fraco de espírito Ninguém é invencível Para que nós possamos viver Cenários tem que morrer Mate Cenários Você Cenários Cenários tá aqui Começando por essa cidade aqui Mas agora Só uma coisa Não sei se a galera sabe Cada unidade tem seu tipo de ataque Como eu já falei algumas vezes Cada tipo de ataque tem uma Resistência ou fraqueza A um tipo de armadura E quando a gente se transforma nesses orcs vios Eles ganham esse ataque do tipo do caos Que eles causam dano integral A qualquer tipo de armadura Então o dano não é reduzido Em nenhum tipo de armadura Que o inimigo tiver Seja qual for Então tipo se eu colocar aqui Por exemplo a armadura de herói Reduz 44% de dano Com o valor que ela está ali Reduz o dano de feitiço E ataques perfurantes De magia e de cerco Então ela é muito boa Porque reduz de várias Aqui reduz Toma dano mesmo de magia Não posso mais esperar Que legalzinho Aí agora a gente é extremamente apego Como vocês devem imaginar O azul veio primeiro aqui Então vamos primeiro para cima dele Já que ele foi o primeiro Vem para cima Aí é só vamos É só YOLO Dá licença família Toma dano Sim, estou falando de fazer. Como você descobriu? A base azul foi para o limbo, agora é essa aqui E ai, ele está com a minha base ou lixo? Não deixe sobrevivente, trabalho feio Bola de fogo, Bola de fogo, Bola de fogo Olha o cenário aqui E ai cenário tudo bem? Os demônios fizeram um bom serviço Vocês são criaturas mais impiedosas e sedentas de sangue do que eles Cara, o bicho tem muita vida Bola de fogo, Bola de fogo, Bola de fogo Eu estou falando mesmo nisso Contrário as suas crenças, vocês não são nada além desse rancor perverso que circula nas suas veias Como é que é que você falou? E ai, não estou ouvindo por causa de... Bola de fogo, Bola de fogo, Bola de fogo, Bola de fogo Não conseguem me derrotar Sou o coração da terra Beleza, o coração da terra Vai falar com ela então Você me deu um sucumbir O bravo guerreiro é supremo Warsong is supreme Sim Nesta находится Aquilo que seu suffix Columbia ... . Boa Olá de novo, Grommash. Manoroth, não pode ser. Vim para trazer você e seus irmãos de volta. Embora vocês orques tenham falhado com a Legião Ardente antes, vocês nos servirão, mais uma vez. Não, estamos livres. Criatura estúpida e patética. Sou a raiva no seu coração. Sou a fúria dos seus pensamentos. Fui eu que lhes dei o poder de trazer o caos a este mundo. E em nome do caos infinito, assim será. Assim será.